A ANEEL, Agência Nacional de Eletricidade, divulgou nesta tarde, desta terça-feira, uma redução de 7,4% na energia elétrica do estado de Rondônia. Não era o que os rondoniense estavam esperando, porque no final de 2018 teve um aumento de 25,34%. Com essa redução, passa agora para 17,87%. Mas a lei vai entrar em vigor só a partir do dia 1º de abril, aqui no estado de Rondônia. É só ilusão, é só babela esse negócio. Não existe esse negócio aí, tem que olhar para quem consome. O problema é que o povo estranha é que ela teve alta, parece que em janeiro, né? Então não foi corrigida em janeiro, então corrigiu tudo de uma vez só agora. Corrigiu de uma vez, mas ela vai ser reduzida, porque eles não corrigiram imediato, também corrigiu agora com 90 dias, aí deu aquela pula em cima, aí o povo estranhou. É um absurdo, a minha casa lá não gasta a energia que eu gasto, não. Eu pago 118 reais de energia, sei lá, para mim eu não gasto nem 50 no primeiro aqui. E agora com essa redução vai dar uma caída lá. Claro que vai. Nem que diminua lá 5 reais, claro, está diminuindo. É melhor você ter para receber do que você pagar. Tudo que aumenta é prejuízo para nós fracos, né? Então essa 7% foi uma conquista essa semana. Sim, claro que foi uma conquista, de bem para nós, né? Quem dera se tudo fosse assim. A Energiza, a empresa responsável pela energia elétrica no estado de Rondônia, falou que vai seguir a determinação da ANEL. Só que os rondonienses vão sentir a diferença só a partir do dia 15 do mês de abril. Então, vamos lá.